Olá, estamos começando mais um Boletim UFPR com os destaques da semana na Universidade. A Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, a Andifes, divulgou na semana passada um comunicado oficial a respeito do contingenciamento no orçamento do Ministério da Educação. Porém, o governo voltou atrás na decisão na tarde de sexta-feira. O nosso reitor, que é também presidente da Andifes, falou sobre o assunto. Nós acabamos de receber oficialmente do Ministério da Educação a notícia de que aqueles contingenciamentos que foram impostos às universidades federais foram revertidos agora. Eu quero expressar minha satisfação, mas antes de tudo, eu quero mandar os meus parabéns a todos e todas que durante essa semana se empenharam para mostrar para toda a sociedade brasileira sobre a importância da educação superior e o seu caráter estratégico para o futuro do país. Parabenizar o conjunto de reitores e reitoras congregados na Andifes, os reitores e reitoras das universidades federais, os reitores e reitoras dos institutos federais do CONIF, os estudantes, sobretudo pela UNE, mas em todos os lugares do Brasil, servidores técnicos e docentes. Quero também reconhecer o esforço do nosso Ministério da Educação em buscar, junto ao Ministério da Economia, reverter o orçamento original da sua pasta. Hoje é um dia de satisfação por essa vitória, mas quero dizer que estamos permanentemente vigilantes com relação à execução do nosso orçamento e, inclusive, do bloqueio orçamentário que ocorreu no primeiro semestre e que já estava inviabilizando o final do ano. Parabéns a todos e todas. Um abraço. Estão abertas as inscrições de atividades científicas para a 75ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. O evento vai ocorrer na UFPR em julho de 2023 e tem um público previsto de mais de 30 mil pessoas. Podem se inscrever servidores e acadêmicos da UFPR e das instituições parceiras da SBPC. As propostas serão aceitas até 31 de outubro. Acesse o edital pelo link abaixo e confira como participar desse momento importante para a ciência no Brasil. E tem mais edital aberto na UFPR. A Coordenadoria de Cultura, ligada à PROEC, está selecionando propostas culturais para o 3º Festival de Ciência, Cultura e Inovação. As ações culturais podem ser no ramo das artes visuais, artes digitais, música, teatro e muitas outras. As inscrições podem ser feitas até 16 de outubro, pelo link abaixo. O resultado dos selecionados é no dia 24 e as apresentações serão realizadas no dia 22 a 26 de novembro, na Reitoria. Na última semana, o MUSA, Museu de Arte da UFPR, estreou o MUSA Matinê. O programa debate sobre museus, arte e curadoria. O primeiro episódio traz uma conversa gravada entre os professores do curso de artes visuais, Felipe Pranto e Paulo Reis. O tema foi Elaborações Críticas sobre o MUSA, Pesquisa, Curadoria e Mediação em Artes no Museu Universitário. O material foi realizado em parceria com a UFPR TV. Para conferir, escaneie o QR Code aqui embaixo. O Laboratório de Ecologia e Conservação LEC, da UFPR, registrou um encalhe de 834 pinguins no litoral paranaense. Apesar do número parecer grande, é normal que entre maio e o começo do mês de novembro, pinguins mais jovens encalhem no litoral sul e sudeste brasileiro. Devido ao cansaço e inexperiência no trajeto que eles percorrem em busca de comida, após o período reprodutivo, essas aves se desviam para a praia. Isso é mais recorrente quando os animais se deparam com condições climáticas desfavoráveis no oceano. O LEC realiza um trabalho intenso de resgate e recuperação desses animais para o retorno à natureza. É sempre importante lembrar que ao se deparar com animais marinhos debilitados ou mortos, é possível entrar em contato com o laboratório pelo número 0800-642-3341. Está se preparando para o vestibular? Então não deixe de conferir o Entre Linhas sobre o Livro das Semelhanças, da poeta Ana Martins Marques. A obra é uma caloura na lista desse ano e é leitura obrigatória no vestibular UFPR 2023. O Livro das Semelhanças foi lançado em 2015 e chamou a atenção da crítica especializada por se tratar de uma obra bastante criativa sobre o próprio ofício da escrita. Se você ficou curioso, então corre para assistir e não perder nenhum detalhe. Bons estudos para você! O boletim dessa semana fica por aqui. Para mais notícias sobre a Universidade Federal do Paraná, acesse o nosso YouTube e as nossas redes sociais. Até semana que vem! Legenda Adriana Zanotto